Veja no Rio Grande Rural desta semana. Dia de Campo reúne 1.200 famílias em Flores da Cunha. Embrapa realiza pesquisas para descobrir o que vem causando a morte precoce do pessegueiro. Em oficina culinária, um grupo de alunos ensina a preparar a rosca de colher. Rio Grande Rural, domingo, 7 da manhã. Amém.